Os pilotos da Lufthansa iniciaram esta quarta-feira uma greve de três dias que obrigou a companhia aérea alemã a cancelar 3.800 voos. A transportadora estima que a paralisação vai afetar 425 mil passageiros e já tomou medidas para tentar aliviar a situação, propondo nomeadamente ligações com outras companhias. Mas no aeroporto de Frankfurt, uma passageira diz que o dinheiro que pagou pelo comboio e autocarro para aqui chegar já está perdido e não acredita que poderá reavê-lo ou se puder será muito complicado. Na origem do protesto está o desacordo entre o Sindicato de Pilotos da Lufthansa e o patronato acerca de aumentos salariais e principalmente sobre a idade e condições de reforma. Jorg Andberg, porta-voz do Sindicato, explica que a Lufthansa tem mais de mil milhões de euros num fundo destinado a reformas antecipadas de pilotos, que em alguns casos trabalham há 30 anos para a empresa, mas agora a Lufthansa quer dissolver esse fundo e distribuí-lo sob forma de dividendos. A greve vai afetar tanto as ligações de passageiros como o de carga da Lufthansa, bem como os voos da filial de baixo custo Germanwings. Os pilotos dizem que o protesto poderá ser renovado.